O pedido de ajuda vem de diversas formas e é preciso estar preparado para saber agir. Em 2021, foram mais de 26 mil policiais capacitados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para o atendimento às vítimas de violência doméstica. São cursos inéditos à distância e presenciais de norte a sul do país. Ineditismo também em operações de combate à violência contra a mulher que prenderam, no ano passado, mais de 24 mil agressores. Em todo o país, mais de 315 mil vítimas foram atendidas. A população também contribuiu para o sucesso dessas grandes operações com denúncias feitas por meio de canais oficiais. Agora, mais uma ação do Ministério da Justiça e Segurança Pública com as polícias civis vai às ruas. Com a participação de mais de 8 mil policiais, a Operação Resguardo 2 apurou no último mês uma série de denúncias de agressão, fez cumprir medidas protetivas e prendeu milhares de agressores. O combate à violência contra a mulher nunca esteve tão presente nas ações do governo federal. Proteção incondicional à mulher. Esse é o compromisso de um Brasil onde a justiça e a segurança pública estão cada vez mais fortes. Muito obrigada. Vocês salvaram a minha vida.